No Dia Internacional da Mulher, policiais militares do 27º BPM realizaram um momento de reflexão. Hoje, a Patrulha Maria da Penha desempenha um papel fundamental no combate ao feminicídio e todo tipo de violência contra a mulher, seja ela moral, patrimonial, verbal ou física. Para que a Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha, continue desempenhando um bom trabalho na cidade de Rosário, no combate à violência contra a mulher, é necessário que a sociedade faça as denúncias para que eles consigam chegar até as mulheres que precisam de ajuda, como conta a comandante Denise. Sobre as denúncias que têm chegado sobre violência doméstica, de fato, tem chegado aqui a nossa permanência no 27º Batalhão. Algumas são feitas de caráter anônimo e outras, elas realmente se identificam. E, diante dessas denúncias, nós temos saído para fazer a diligência, a investigação. Em alguns casos, nós chegamos, não encontramos mais o autor do crime, do delito. Em outras circunstâncias, nós encontramos e fazemos a confusão, como é o procedimento normal. E para as mulheres que muitas vezes têm medo de denunciar, qual o recado que a senhora, como comandante, deixa? Bom, apesar de você possuir esse medo interno, que é normal, por conta dos traumas que você sofreu, eu ainda assim recomendo a você, denuncie, entre em contato com os nossos números aqui de permanência no 27º Batalhão, porque a permanência, ela aciona a qualquer momento a nossa viatura. Faça a sua denúncia. Por quê? Porque através dela, nós vamos poder fazer alguma coisa, vamos poder lhe ajudar. Então, se você não fizer essa denúncia por você ter medo, você nunca vai conseguir o socorro que você precisa. E esses casos de violência doméstica, eles acontecem, muitas vezes, pela pessoa não tomar uma decisão, não tomar uma posição de se defender. A vítima, ela tem que ter essa consciência de que o primeiro passo, ela tem que dar. Se ela não conseguir, não tiver força para fazer isso, então peça ajuda. A nossa rede da Maria da Penha, não somente a viatura, a Patrulha Maria da Penha, mas existem, na nossa rede, existem psicólogos, existem assistentes sociais, existem outras pessoas que podem estar te ajudando e te orientando, porque a violência é um trauma e deixa muitas sequelas na mídia de uma pessoa. Mas, mesmo assim, você pode e você deve buscar o socorro e a ajuda. E nós estamos aqui para te ajudar.